Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Já surge a luz dourada, a treva dissipando, que as almas do abismo, aos poucos vai levando. Dissipa-se a cegueira que a todos envolvia, alegres caminhemos na luz de um novo dia. Que a luz nos traga paz, pureza ao coração, longe a palavra falsa. O pensamento vão, decorra calmo o dia, a mão a língua olhar. Não deixe nosso corpo na culpa se manchar. No alto nossos atos, Deus vê constantemente. Solícito nos segue, da aurora ao sol poente. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade, que fundou no monte santo. Amo as portas de Senhor, ama as portas de Senhor, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro do Egito e Babilônia, entre os meus veneradores. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Na Filistéia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. Diz-se a um porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Amém. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Bendito seja aquele que há de vir. Amém. Bendito seja aquele que há de vir. Amém. 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 Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor e nosso Deus vem com o poder, e o preço da vitória vem com Ele. Aclamai o Senhor nosso Deus, e adorai-o com todo o respeito. Deus é rei, diante dEle estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos que a terra se abale, porque grande é o Senhor em Sião. Muito acima de todos os povos se eleva. Glorifique em Seu nome terrível e grande, Deus é rei poderoso, Ele ama o que é justo, e garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso Ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos perante Seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Reis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava Seu nome, ele mesmo o Senhor os ouvia. da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam além os preceitos divinos, que o Senhor nosso Deus tinha dado. respondeis a Ele, Senhor nosso Deus, porque ereis um Deus paciente com eles, mas sabieis punir seus pecados. exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos perante Seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém. Aclamai o Senhor nosso Deus, e adorai-o com todo o respeito. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloca à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo. e as coisas, tudo mais amém. Clamo de todo o coração. Atendei-me, ó Senhor. Clamo de todo o coração. Atendei-me, ó Senhor Quero cumprir Vossa vontade Atendei-me, ó Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Flamo de todo o coração Atendei-me, ó Senhor Se vamos ao Senhor em justiça e santidade E de nossos inimigos haverá de nos salvar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento alto, alto, a obra ao nosso Pai De conceder-nos ter libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e justiça diante Dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para a plenar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos asem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-nos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Se vamos ao Senhor em justiça e santidade E de nossos inimigos haverá de nos salvar Demos graças a Deus Pai Que no seu amor conduz e alimenta o seu povo E digamos com alegria Glória a vós Senhor para sempre Pai Clementíssimo Nós vos louvamos por vosso amor para conosco Porque nos criastes de modo admirável E de modo ainda mais admirável Nos renovastes Glória a vós Senhor para sempre No começo deste dia Infundi em nossos corações O desejo de vos servir Para que sempre vos glorifiquemos Em todos os nossos pensamentos e ações Glória a vós Senhor para sempre Purificai os nossos corações De todo mau desejo E fazei que estejamos sempre atentos A vossa vontade Glória a vós Senhor para sempre Dá-nos um coração aberto Às dificuldades de nossos irmãos e irmãs Para que jamais lhes falte O nosso amor fraterno Glória a vós Senhor para sempre Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus eterno e todo poderoso Sobre os povos que vivem na sombra da morte Fazer brilhar o sol da justiça Que nos visitou nascendo das alturas Jesus Cristo nosso Senhor Que convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém O Senhor nos abençoe